Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou fazer o unboxing desse cara aqui ó Vamos ver o que tem dentro da caixa aqui Que é a Freewell, me mandou Freewell, Freewheel, não sei como que se pronuncia Mas vamos abrir o que tem dentro da caixa Então antes já deixe seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos que vamos Galera, sem muita enrolação, vamos abrir aqui pra ver o que tem dentro da caixa E vamos abrir aqui e aqui É um videozinho bem simplesinho, hoje que tá fazendo um sol E olha aí galera, eu pensei que era um filtro só, vieram dois ó All Day 8 Pack e Hard Stop Wind Pack Um pro Mini 2 e Mavic Mini, o Mini SE e todos eles E outro pro Mavic 3, olha que top galera Então deixa eu ver aqui ó Filtro ND4, ND8, ND16, CPL, ND8PL, ND16PL, ND32PL, ND64PL Rapaz, isso aqui é completo hein Tô muito feliz em ter recebido aí, obrigada Freewell Na descrição do vídeo aqui vai ter o link do Aliexpress aqui Tá galera, pra vocês darem uma conferida aí lá e dá aquela força lá Vá lá, visitem os filtros lá, dá uma olhada no preço e tudo mais São filtros de qualidade, eu não testei ainda Mas vou testar aí pelos vídeos que eu vi dele São bons filtros aí Mas deixa eu abrir aqui a caixinha pra mostrar pra vocês E pra que que servem esses filtros ND galera Digamos que seria um óculos escuro para o seu drone E é uma forma de você conseguir a imagem mais natural possível Usando as regras de filmagem aí, tá galera Que seria, por exemplo, você filmar numa velocidade de Do shutter speed ali Me enrolei tudo aqui, me engasguei tudo Do shutter speed ali Ou obturador, qual vocês preferirem ali Por exemplo, você vai gravar em 24 fps Então você colocaria ali 1 barra 50 gravando em 24 fps Ou seja, se você for gravar em 24 frames por segundo O obturador tem que estar em 1 barra 50 Se você gravar em 30 frames por segundo Você vai ter que ter o seu obturador 1 barra 60 Tá, eu me enrolei tudo aqui Mas é a velocidade O número de frames pelo dobro de velocidade Gravou em 30 Você vai lá no 1 barra 60 Gravou em 60 1 barra 120 Tá, aí você vai regular o ISO ali E cada filtro aqui Na proporção que você for usar Dependendo da claridade do dia Isso aí é regra de fotografia, tá De vídeo E fotografia A galera pra gravar imagens pra cinema Grava em 24 fps Aí o número de... A velocidade ficaria em 1 barra 50, né Tá gravando em 24 frames por segundo Ficaria em 1 barra 50 Deixa eu abrir aqui Aí ele vem, ó Eu tô ansioso aqui pra abrir aqui, ó Aqui Opa Deixa eu puxar aqui Cortar essa parte aqui Me enrolando aqui, galera Aqui Abri aqui E... Tá aqui o danadinho Aqui dentro aqui, ó Vamos puxar aqui Aí, galera E vem mais umas coisinhas aqui, ó Aqui Ó, dentro da caixinha não vem mais nada Deixa ela ali E aqui vem Opa, que legal, ó Vem um adesivinho Freewell Freewheel Freewell, não sei Um cartão aqui, ó Com QR Code E tudo mais Dando explicações Como usá-lo Aqui, ó Vídeos, tutorial Um paninho de limpeza Esse paninho aqui São chamados de paninho mágico Eu sei porque eu uso óculos Então eu sei que isso aqui É muito importante Pra você não riscar O teu óculos E o teu filtro aqui Então esse aqui é um paninho mágico Que você usa pra limpar Os filtros ND Deixa eu deixar aqui Pra ele não pegar poeira Já logo de início, né E aqui Um Uma explicação aqui, ó Sobre ele aqui Fotos de longa exposição E uma série de explicações aqui Esse aqui é um manualzinho Pra vocês lerem depois aqui Então isso é o que vem Aqui desse pacotinho aqui Deixa eu deixar ele aqui Tá? E aqui o filtro ND Esse aqui é pro Mavic 3 Tá? Ele vem o Ah, esse aqui é por stops Então você tem que estudar mesmo Fotografia pra você saber Aqui, ó Galera Ó Esse aqui é de Nove stops E ele regula Aqui, ó Você regula ele aqui do lado Assim, ó Então esse aqui é o de nove stops Aqui pra colocar no 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 Mavic 3 Aqui, opa Tendo essa Qual a posição aqui Tirei aqui Agora eu não sei Colocar de volta aqui Aqui, ó Opa Aí Aqui assim, ó Tá? Deixa eu já ver Como que coloca nele aqui Pra mostrar pra vocês E já tiro o do Mini 2 Aqui pra mostrar pra vocês Aqui, tá? Ó, galera Pra tirar do Mavic 3 Você colocar ele aqui E puxa aqui, ó Vira ele Ele já sai aqui, tá? Deixa eu já colocar esse aqui Que eu já até Depois eu vou ter que limpar já Ó, que eu já coloquei o dedo ali Já manchou Tá? Deixa eu ver aqui Qual posição é Aqui assim Opa E coloca aqui, ó Opa Aqui E tá colocado Só dá uma viradinha Ele já Ó, tirou E E colocou E aqui você regula Ó, tá? Vira pra lá Vira pra cá Conforme a claridade do dia E tudo mais, tá? Ó, esse é de Dois a cinco stops E o outro é de Seis a nove stops Tá bom? Então tá aí Esse filtro da Freewell Deixa eu deixar esse aqui E vamos abrir aqui Pra fazer um unboxing rapidinho Depois eu vou mostrar na prática Como é feito, tá? Tá? E esse aqui é do Mini 2, Mini SE e Mavic Mini Esse aqui também eu tava Ansioso Eu pensei que eles iam me mandar Um só Me mandaram os dois Galera, só tem a agradecer mesmo Fazia tempo que a galera Não me mandava Filtros Em todos os outros drones Eu recebi filtros De outras marcas Inclusive É... Tem várias marcas Que fabricam esses filtros aqui Mas com qualidade São poucas, tá? É claro que vai de acordo Com o preço Vai de acordo com o preço Quanto melhor o filtro Melhor Mais caro ele é, né? Então esse aqui São filtros De qualidade O preço dele É um pouco superior Tá bom? Esse aqui é o All Day Pack 9 Pack Aqui que É... O rapaz tem Oito filtros aqui Oito All Day Oito E... Coisinha aqui Deixa eu tirar Toda essa sujeirinha aqui Esses filtros aqui Vão ficar Pra mim aqui Galera Esses aqui Vão Porque Vai ser Muito usado Esses filtros aqui Então dentro do pacotinho Aqui Que vem aqui Opa Olha que legalzinho Vem o QR Code O QR Code aqui Uma linha branca E tal Diz pra escanear Tá? Vou tentar escanear ele aqui Pra ver O que acontece Não vou colocar aí na tela Senão a galera escaneia também Aí fica difícil Ó Freewell Não sei como funciona Esse escaneamento aqui Eu vou Colocar Esse aqui São os adesivinhos E esse aqui É o Paninho mágico também Que tá guardadinho aqui Eu não vou tirar Tá? Esse aqui parece que vem dois Dentro aqui Não Ele tá dobradinho Igual Não Esse aqui é maior Esse aqui é maior que o outro Parece ali Aquele outro Parece ser pequenininho Ou aqui veio dois Não Esse aqui é maiorzão Ó O tamanhão desse aqui Esse aqui é maior que aquele ali Também pelo número de filtros Né? Então Esse aqui Esse paninho Salva a vida da gente Quem usa óculos Sabe disso Esse aqui limpa Que é uma maravilha Claro que pra limpar Você não deve Deixar Com poeira Assim em cima Também Muita coisa Você vai acabar danificando Né? Riscando e tudo mais Aí galera Olha só Nossa senhora Agradecendo A Freewell Tá? Aqui Ó galera Esse vídeo vai ser Sem cortes Tá? Vai ser direto Só pra não ter o trabalho De edição aqui E no que eu me enrolei Ali pra falar Sobre o Shutter Speed E o Frame Rate Né? Que é o obturador E o número de FPS Ali o número de frames Por segundo É... Vai ficar desse jeito mesmo Então vai ser o número de frames O dobro de velocidade Ou o dobro no Shutter Speed Ou no obturador ali Depende do seu drone Tá marcado de uma forma E dependendo do português Se tá em inglês Ou se tá em português Gravou em 24 frames por segundo O obturador em 48 Já que no drone Não tem 48 Você coloca 50 ali Ou próximo ali E você vai ter que Ir medindo com o filtro ali Como que fica Que num dia É... A claridade vai tá boa No outro dia Vai tá de outro jeito A região e tudo Então Você vai ter que aprender A falar A mexer com fotografia E a trabalhar com fotografia E eu vou ensinar vocês aí Nos próximos vídeos aí Da minha maneira simples aí Como sempre Tá bom? Então em todos os vídeos Que eu for usar esse filtro aqui Eu vou falar A qualidade que eu estou gravando E tudo mais aí pra vocês Tá bom galera? Então é isso aí Agradecimento novamente A Freewell Ou Freewheel Não sei como que se pronuncia Na descrição Desse vídeo aqui Tem o link Do AliExpress Pra vocês poderem Dar uma olhada lá Nesses filtros lá Esse e esse aqui Aquele Nem coloquei aqui No Mini 2 Vamos ver como que fica Aqui o danadinho né? E quanto a peso Essas coisas todas galera? Quanto a peso Essas coisas todas Eu vou fazer o teste Pra vocês Pra mostrar pra vocês Como fica Então aqui ó Esse aqui é o filtro ND32PL Esse aqui provavelmente Vai ser o filtro Que eu mais Vá usá-lo aqui Tá galera? Então Aqui ó Só colocar o danadinho aqui Opa Só colocar aqui Tem que colocar com jeito Aqui né? Ó Colocou Encaixou Já era E tá aí O meu Mini 2 Com o filtro ND Freewell Então é isso aí galera E essa foto Vai ficar pra Thumb E vamos que vamos Então vai ficar Essa foto aqui Pra Thumb Os dois E fica com Deus Galera E vamos que vamos Tchau E aí E aí E aí